Salve galera, tudo bem? Aqui quem fala é o mito, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E dessa vez galera, vamos estar falando um pouquinho de Paladins, mais precisamente aqui sobre o nosso querido campeão Que todo mundo chora e todo mundo acha OP, que é o nosso Androxus, beleza galera? E eu fiz uma pergunta aqui no Paladins Brasil, que é muito simples aqui O que vocês acham OP no Androxus? E várias pessoas que responderam, não tem muitos comentários, porque eu sou totalmente irrelevante, né, nesse grupo Mas tem alguns comentários aqui, e a gente vai discutir sobre esses comentários, beleza galera? Então, já não se esquece de deixar aquele like, compartilhar esse vídeo para as pessoas verem aqui Que os comentários são ouvidos e são atendidos aqui no meu canal, beleza galera? E é isso aí, fiquei com o vídeo Beleza galera, estou aqui no meu Facebook E é isso aí, eu perguntei aqui, o que vocês acham OP no Androxus? E aí, tem oito comentários, algumas pessoas comentaram Então, vamos começar aqui pelo André aqui, que ele colocou aqui tudo Tudo, então vamos tentar achar um jeito de balancear o Androxus, que ele colocou aqui tudo, né? Então, não sei, vamos ver como que se balanceia esse tudo E aí, vamos lá Beleza, o nosso segundo comentário aqui é do Christian, ele falou assim Tudo nele é OP, tudo que você pensar é OP, a única coisa que ele não tem é sustain e redução de dano E algumas pessoas aqui comentaram nesse comentário dele, que foi Ele tem sustain sim, muito bom, tanto no F quanto planando É, e tipo, eu não sei se esse sustain é muito bom, assim, do jeito que esse cara falou Mas parece que pra ele aqui é um sustain muito bom Muito bom mesmo Então, vamos ver como que é esse sustain no F aqui E o sustain planando pra ver se é muito bom realmente Vamos dar uma olhada Então, beleza galera, estamos aqui na galeria de treino Vou criar um deck aqui, que o cara falou que são as cartas aqui Que é o passo fantasma, né? O passo infernal aqui Então, você se cura em 40 no passo infernal Vamos adicionar essa E qualquer outro que ele falou Essa aqui, né? De planar, né? Quando estiver deslizando Então, vamos adicionar essa aqui também O resto a gente adiciona qualquer coisa Ah, tem essa aqui que também é um self-sustendido Vamos falar dessa aqui também, né? Vamos falar dessa aqui também Que também é um self-sustendido, né? Então, beleza Mas o que o cara falou são dessas aqui É o passo infernal enquanto ele desliza Então, vamos colocar tudo no máximo aqui Um 5 E essa aqui também tem tudo no máximo um 5 Que é assim que vai se tornar bom, né? Essas outras não vou mexer pra enquanto Eu vou adicionar essa aqui Vamos salvar e vamos lá, né? Então, isso aí Lembrando que aqui no... Na estante de tiro não tem o efeito do cauch Deixa eu baixar um pouco o áudio Porque é muito alto Bom, na estante de tiro aqui A gente não tem o efeito do cauch Então, vamos ver É um ótimo self-sustente, cara Ótimo mesmo isso aqui Mano, você consegue sair vivo sempre, sempre Olha só 200 Eu me curo em 200 em cada passo E ainda fico me curando enquanto eu tô deslizando Nossa, isso aqui é muito bom Ótimo, fiquei com pouca vida Saí aqui, ó Ótimo, me curei tudo E ainda eu consigo me curar atirando Muito bom isso aqui, cara Muito bom mesmo Self-sustente Incrível, incrível mesmo E agora tem aquele self também no... Na reversão, né? Se eu levar um dano Que agora não tem mais, né? Deixa eu diminuir aqui Vamos ver Me curei em 67 ali, ó Vixe E se eu matar a pessoa também com o soco, né? Me curei mais 220 Que é isso Self-sustente absurdo do Androx Que isso Nerf Nerf É, voltando aqui O Anderson falou Para de copiar as coisas que o Tardem fala E aí ele respondeu O Anderson falou assim É a verdade Não importa se ele falou ou não E todo mundo sabe que o Tardem Às vezes exagera um pouco nas coisas, né? Ele quer matar as pessoas de Termos Sem Caut Né? Ele fala que o Termos Não consegue aplicar muito Caut É claro, ele não aplica Caut na Cataclisma, né? Mas com o Machado ele aplica sim Então não adianta você querer bater Num tanque com corvos curando Sem Caut Tando de Termos Que você não tem DPS suficiente para matar, né? Mas, tudo bem Claro que o Tardem fala várias coisas Que são interessantes, né? Né? E realmente isso aqui que ele falou Do F, né? Tanto que vocês viram agora Isso foi sem o efeito do Caut Imagina aquilo no efeito do Caut Não vai ser viável Você vai perder carta, né? Para colocar E tem que estar no máximo Para dar aquele efeito, entendeu? Então, realmente O Androx Não tem Um self-sustent bom Eu acho a reversão AP Infelizmente a reversão não é tão AP assim Porque você pode ser rucado Você pode ser stunado E a espada do Tibérius Atravessa a sua reversão E te causa dano pelas costas, né? Enquanto se você tiver E se você tiver voando com a reversão ativa Você pode ainda tomar dano no pé Então a reversão não é uma Uma coisa tão AP assim Porque ela ainda é bugada Às vezes você acaba tomando dano na reversão Se ativa a reversão A reversão ainda toma dano e morre Então a reversão eu acho que Não é tão AP aqui Vamos ler o que o Pedro falou É... Eu não acho ele AP Ele tem... É um potencial enorme Não quer dizer que tem um Andro na partida E para ficar base Espera aí, não entendi Quer dizer que se tem um Andro na partida É para ficar base Tanto que é você Não vai ser... Não vai ver o Elo reclamando dele Porque quando o cara é Raelo Ele tem mais noção de jogo Sabe jogar muito bem com Androxos Uma boa mira assim É... Ah, entendi Entendi O que o nosso querido Pedro aqui quis dizer É que ele não acha o Androxos AP Ele só acha que o Androxos é um personagem bom Tem um bastante potencial E que não é Se você ver o Androxos no time inimigo Não é para você ficar base Falando que ele é muito AP Que você não vai jogar contra Porque isso não vai te levar para o Raelo E eles falam que no Low Elo Se você não sabe jogar com Androxos Se você não tem uma mira boa Vai ser um boneco Extremamente horrível na sua mão E realmente é verdade Você tem que saber jogar com boneco Mas você tem que ter a mira Porque o forte do Androxos é o dano dele Ainda mais que aquela lendária aqui Aumente em 80 o dano do cara Não existe mais nenhum personagem Que tenha esse aumento de dano Né? Então com aquela lendária lá O DPS do Androxos Fica muito alto mesmo Então realmente Você tem que ter uma mira com Androxos Minimamente para se tornar Um personagem bom Assim, viável na sua mão E o último aqui O Monomoji Ele colocou Ele tem tanquinho E claro que isso aqui é uma zoeira Né? É... Mas assim Eu não acho que o Androx tem tanquinho Porque eu nunca vi o Androxos pelado Ainda não tem uma skin sexualizada do Androxos Claro que daqui a pouco vai ter Obviamente O Monji vai fazer uma skin A Heresos vai pedir uma skin aí sexualizada Porque já tem quase todos os campeões Né? É... Então... Então é isso galera A minha opinião é igual a do Pedro aqui O Androxos tem um potencial muito bom Ele é um dos poucos flancos viáveis do jogo Né? Ele tem uma arma de dano É claro Nenhum DPS é daquele Nem a Cassie Né? Que tem o 680 O DPS dela ainda é menor Né? E ela não acerta a HS O... Já o Androxos acerta a HS Tem o Lex Né? O Lex também 680 de dano Mas ele não voa Né? Ele não tem reversão O Lex Então é assim O Androxos Ele realmente tem um grande problema Que é o dano dele O dano dele tá muito alto 660 de dano é muito alto Muito alto mesmo Teria aqui Pra mim Pra balancear o Androxos Eu não acho ele AP Eu acho ele um Androxos desbalanceado Um Androxos desbalanceado Um campeão desbalanceado Né? Então Pra balancear o Androxos Seria muito simples Seria reduzir o dano dele De... Pra sei lá 500 e... Ó Ele tinha 520 Foi pra 600 Diminui Sei lá Mano Coloca 580 Acho que 580 tá bom Né? 580 tá bom Deixa 580 E é isso Faz um teste Né? Tem que fazer testes Galera Fazer teste Porque não adianta A única coisa viável Nele mesmo É o dano dele Porque o F dele Claro O F dele Né? É muito bom Né? Reversão Tem aquelas cartas insuportáveis Na reversão Você atira na reversão Aí o cara devolve reversão E ele acerta Um campeão Reseta na hora Em 100% O... O... O passo fantasma Então tipo Essas cartas tem que ser nerfadas Não pode ser tipo Tudo em 100% Em 100% É claro que o pessoal vai usar Se o cara se torna bom E acertar a reversão Não tem que fazer O cara dá um dash Ainda mais aqueles caras Que dá flick, né? Que dá um dash Vira, atira e acerta Então acaba se tornando Uma mecânica insuportável Você pega um... Um cara que sabe jogar Você se irrita Jogando contra Androx Porque o DPS dele É muito alto O dano dele é muito alto E ainda a longas distâncias O cara consegue minhar Sua vida Em poucos segundos, né? Então realmente É... Essa é a minha opinião E eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, né? Se gostou Compartilha Deixa seu like Se esquece de mandar Esse vídeo aqui Para as pessoas Que acham que o Androx é OP Para elas verem a opinião Das pessoas aqui Para elas começarem a comentar Nos meus posts Que eu vou começar A fazer mais posts Assim no Paladins Para a gente Dar aquela discutida Beleza, galera? Se você Acha a minha opinião Uma bosta Aí você coloca nos comentários Se você quiser Se você não quiser também Você pode ir embora E é isso aí Me to aqui Me to saindo aqui Um forte abraço Fica com Deus Que é a base de tudo E falou Tchau 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 Tchau